Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui com a professora Lídia, ela que é professora e coach do Master Fluency. Vou lançar algumas perguntas para ela, para você entender melhor quem é a Lídia e quem são os professores que estão por detrás dessa cortina, vamos dizer assim, que você às vezes não vê antes de entrar no curso, mas uma vez dentro do curso você tem um contato muito próximo com esses profissionais fantásticos. Lídia, me diz o seguinte, há quanto tempo você está conosco no Master Fluency? Oi, Fabi, oi pessoal. Então, eu comecei com o Master Fluency há um ano, início de fevereiro de 2015, então estou completando o meu aniversário. Parabéns! Happy Anniversary! Dica de inglês, quando é um aniversário que não é do seu próprio nascimento, a gente fala Anniversary e não Birthday. Então, está aí uma dica de inglês no meio do bate-papo, como sempre. Legal, Lídia, me diz uma coisa, qual é a sua experiência internacional, né? Eu sei todas as respostas para essas perguntas, mas o pessoal que está em casa talvez não conheça um pouco da sua história de como você aprendeu inglês e como você aperfeiçoou o seu inglês lá fora da Europa. Me conta um pouco sobre isso. Então, eu tive a oportunidade de morar há quatro anos no Reino Unido. A primeira vez foi por um período de 12 meses, eu tinha 18 anos e eu trabalhei numa ONG, num projeto voluntário com crianças carentes perto de Londres. Então, eu fiz alguns cursos nesse período e trabalhei diretamente com os ingleses. Então, foi muito legal. Eu já tinha uma base de inglês que eu vinha estudando, mas eu não comecei muito cedo. Eu comecei a estudar inglês já com 13 anos de idade. Não foi tão cedo assim, mas as vivências que eu tive nas viagens e depois morando lá me possibilitou ver que realmente dava certo, que as pessoas me entendiam e eu consegui entender e querer continuar aprendendo, aprimorando. Então, nesse período eu fiz um curso de preparatório lá pro Cambridge Advanced e já fiz também logo nesse período que eu estava lá. Depois disso, eu retornei ao Brasil e depois eu tive a oportunidade de morar três anos na Irlanda do Norte. Legal. E antes de ir, eu fiz também o IELTS pra já chegar lá com o certificado. Então, eu tenho uma grande experiência em fazer exames. Depois que eu retornei, eu já fiz também o topo por motivos acadêmicos. Então, foram experiências bem legais. Nesses últimos, nos três anos que eu morei na Irlanda do Norte, eu também trabalhei em alguns locais. Então, foi muito legal lidar diretamente com a comunidade, né? Agora, eu tenho uma dúvida pessoal, tá? Porque foi um, assim, um tapa na minha autoestima quando eu fui pra Irlanda do Norte e eu já falava inglês há muito tempo e eu cheguei lá e eu não entendi o que as pessoas falavam porque o sotaque de lá era bem complicado. Por favor, me diga, aconteceu isso com você ligeiramente pra eu me sentir melhor? Claro que aconteceu. E eu trabalhei numa farmácia, então eu atendi as pessoas no balcão. Eu tinha que entender o nome das drogas, dos medicamentos, o sobrenome super complicado porque eu chegava a pegar já a receita, já falava os nomes, né? Então, foi um choque inicial. Eu demorei algumas semanas pra me recuperar e começar a perceber as sonoridades diferentes, a imitar um pouco o que eles faziam também pra eu sentir entorubada. Sim, sim, claro. Legal. Bom, e sobre o curso Master Fluency, Lídia, pra que tipo de pessoa você recomendaria esse tipo de curso? Principalmente o curso Gold, né? Que você conhece bastante e você sabe da história dos seus alunos e como eles têm se desenvolvido. Pra que tipo de pessoa seria? Eu acho que o curso Master Fluency é um curso, assim, bem amplo pra vários níveis, então eu acho que ele é bem abrangente. Eu acho que ele serve tanto pra alguém que nunca teve contato com a língua, como pra alguém que já estudou também outras metodologias. Por quê? Porque se você, como ele é organizado em estágios, stages, você pode ir movendo, né, acima, subindo os estágios sem perder nada. Como a gente tem um sistema de conversação também, com os alunos do Gold, isso é um diferencial, porque o aluno pode, tendo um contato ao vivo com o professor, com outros colegas, praticando mesmo toda semana. E é o acompanhamento personalizado do coach, porque ele pode tirar dúvidas, se sentir parte de uma quantidade de alunos que está realmente interessado em desenvolver seu inglês. Então, eu acho que é isso. Como esse contato personalizado com o coach, a pessoa pode ficar mais à vontade, né, pra cometer erros, pra dividir os anseios e receber um pouquinho de motivação, tranquilidade no dia a dia pra atingir os seus objetivos. Legal, muito bom. Agora, a prova de fogo. Como você falaria isso que você pode falar, mais ou menos, eu não sei que você talvez não lembre de tudo, que você acabou de falar em inglês, porque eu sei que você muda muito bem em inglês, claro, porque a gente tem um standard aqui de exigência muito grande, mas... Let's try this in English. What type of person do you think would do very well with the Master Fluency course? So, I would say Master Fluency is for all type of students, even if you are just starting, or if you have had some experience in the past, because the whole course is structured in two stages, so if it's too easy for you, you can move up the ladder. So, everybody has a chance to get something new and different. If you book a conversation class, you have the opportunity to do live conversation classes with teachers, get to know some new people as well, and also the personalized, customized coaching system. You have a one-to-one contact with the coach, you can share your doubts, ask questions, and get confident to get speaking more and more. Great! Vocês perceberam, né, pessoal, que a parte inglesa até saiu mais fluida, né? Foi que foi. Maravilha. Lídia, muito obrigada. Thank you very much. É isso, pessoal. Um pouquinho mais sobre quem são as pessoas por detrás do Master Fluency. Essas são as pessoas que realmente vão te ajudar passo a passo a chegar na tão sonhada fluência. em inglês. Lídia, thank you very much. Pessoal, thank you. Take care. Até a próxima. Bye, bye. Thank you. Bye.